Segundo o jornal O Globo, o governo Lula negocia um cargo no Palácio do Planalto com o pastor Paulo Marcelo Schallenberger para abrir diálogo com igrejas de todo o país. A função buscada pelo líder religioso deve ficar vinculada ao segundo escalão da Secretaria-Geral da Presidência. Mesmo sem ser nomeado, o pastor já vem cumprindo agendas em Brasília como interlocutor do novo governo entre os evangélicos. E a gente sabe, né, Serrão, que existe a necessidade de dialogar. Essa é uma bancada bastante forte, muito expressiva. E aí é importante esse diálogo com a bancada evangélica, né? Com certeza. Agora, para esse cargo, eu nomearia o pastor Tom Cruise, porque ele faria a missão impossível, porque não vai ser fácil você agora reverter tudo o que foi dito e feito na campanha eleitoral contra os evangélicos pelo PT. Isso marcou demais essa ala que cada vez mais cresce religiosamente no Brasil. Essas arestas serão muito difíceis de aparar, porque a militância evangélica, ela admitiu, ela criou um novo modelo. Ela até faz parte de uma novidade política que merece ser estudada pelos nossos cientistas, políticos. Antes, o evangélico era usado como massa de manobra de alguns pastores para ganharem espaço político. Desde a eleição de Bolsonaro, os evangélicos passaram a ter protagonismo político direto. Então, é uma mudança de atuação da maneira de agir das pessoas. Então, você tem hoje agregado ao fator político a questão da fé. Isso é muito difícil de mexer. Porque, repito, para tratar dessa questão, para convencer o evangélico agora a apoiar a proposta do PT, talvez só o Tom Cruise. Constantino, vamos tentar agora, vamos voltar ao assunto anterior, o diálogo com o Congresso. Deixa eu ver se eu consigo ouvir com a análise agora. Eu junto tudo, eu junto tudo, acho. Faz um combo aí, por favor. Bom, a primeira coisa que eu ia dizer ali, que eu não consegui, estão me bancotando por isso. Eu ia falar que acho que é um clone do Conrado. Se ele está otimista com essa fala do Lula e tudo, não é razoável esperar isso. O Lula é aquele que chamou a turma do Congresso de 300 picaretas. Depois ele foi lá e provou a sua tese comprando 300 picaretas. E agora ele vem com esse papinho. Então, assim, existe ali pelo menos uns 300 picaretas mesmo. E tem muita gente fisiológica. Então, aqueles que depositaram toda a esperança no Congresso para frear o ímpeto esquerdista, destruidor do Brasil, deste governo, eles estão muito esperançosos, não tem muita base essa esperança. Ela carece de prova, de evidência. É um Congresso fisiológico se a esquerda precisar do Congresso, porque esse papinho do Lula é para tentar ir pelas vias aparentemente mais democráticas.